Olá pessoal do canal Procurando Ideias com Penho, Procurando Ideias, hoje eu trouxe para vocês esse batimão, é um pano de prato, né? E nós fizemos aqui a parte de cima, que é onde a gente coloca penduradinho o nosso batimão, eu fiz aqui umas tulipinhas na barra também, com todo esse acabamento muito rápido, fácil de fazer e prático, né gente? Espero muito que vocês gostem, que vocês façam esse projeto aí para o Dia das Mães, para presentear para vocês mesmos. Não se esqueçam de estar se inscrevendo no canal, quem ainda não é inscrito, que assiste o meu canal, ajuda aí o canal a crescer, né gente? Compartilhe o vídeo com seus amigos, deixe aí o joinha e façam comentários também. Para este projeto estarei usando o fio Anne, mas vocês podem usar o fio que vocês tiverem. E vou usar também, além de tudo esse que está aqui, vou usar um pano de prato e um botão. Vou usar o fio Anne em duas tonalidades diferentes, a tonalidade é a escolha de vocês. Vou usar uma agulha de crochê 2 milímetros, uma tesoura e uma agulha de tapeceiro. Primeiramente, para este projeto, nós vamos usar um paninho de prato. Gente, esse pano de prato aqui, eu estou usando o que eu tenho em casa. É novinho, nunca usei, mas ele era um pouquinho comprido para o tipo de projeto, porque um batimão não precisa ter um pano de prato muito longo. Então, eu cortei aqui o barradinho dele, foi até bom porque ele tem uma bainha bem grossinha. Aí, como além de grossa, a gente ainda dobra, então, ia ficar muito grosso para eu começar o trabalho. Então, eu tirei, cortei, tá? E aqui, olha, eu dividi ao meio, eu sei que aqui é o meio. Aí, eu peguei a parte de cá, do meio para cá, dobrei novamente ao meio e trouxe aqui. E a mesma coisa eu fiz com esse lado aqui. Dobrei ao meio e trouxe aqui, com cuidado que as duas partes aqui fiquem iguais, porque depois que a gente botar ele em pézinho, ele vai abrir aqui, a parte de baixo, não tem problema, né? Claro que vai ter que ser assim. Agora, aqui a parte de cima, eu vou colocar um alfinetinho de cada lado e vou costurar, costurar a mão mesmo. Vou fazer aqui um arrematezinho aqui nessa pontinha, só para não desfiar. vou dar um chulhadinho aqui com a agulha, para começar o trabalho em crochê. Bem, eu fiz a costurinha aqui, só para ele não abrir, né? E facilitar na hora que a gente for passar a agulha de crochê. Continuei aqui com os dois alfinetinhos, só para não ficar abrindo também. Então, vamos começar. Aqui na pontinha, bem na pontinha, eu vou colocar meu fio verde. Vou colocar, ó, agulha, tô colocando a agulha aqui por dentro e vou puxar o fio. Puxei o fio, vou dar um nozinho para que ele não solte. Se vocês trabalharem com um paninho menor e ele tiver a bainhazinha, vocês vão esconder depois esse fiozinho por dentro da bainha, porque eu vou colocar aqui por dentro também, depois eu vou mostrar a vocês no final. Então, eu amarrei aqui meu fio, vou voltar novamente aqui dentro, ó. Vou pegar para me dar minha primeira laçada. Vou dar aqui a minha primeira laçadinha, ó. Que é um ponto baixo. Eu fiz aqui umas marcaçõezinhas, aonde eu vou querer pegar aproximadamente, vou deixar um centímetrozinho aqui para a ponta. Então, a minha marcaçõezinha tá cá embaixo, mas eu vou pegar cá em cima, na direção dela. Vou introduzir a agulha, pegando todos os lados, puxar o fio e vou fazer aqui um ponto baixo. Vou fazer três correntinhas, faço as três correntinhas, vou novamente aqui, ó, no mesmo intervalinho, aonde eu coloquei o fio verde, puxo e faço aqui um ponto baixo. Então, eu fiquei aqui com um Vzinho. Agora, eu vou novamente, ó, minha marcaçõezinha tá aqui, eu vou aqui procurando trabalhar sempre na mesma direção. E com o distanciamento também, sempre igual. Introduzo a agulha, puxo o fio verde e faço um ponto baixo. Faço novamente três correntinhas, volto no mesmo intervalinho de onde saiu o fio verde, puxo novamente e faço um ponto baixo. Vocês estão notando que eu não estou fazendo laçada na agulha. Acabei de fazer o Vzinho, vou novamente, ó, na mesma direçãozinha, onde eu marquei. Eu marquei com esse distanciamento, que é pra vocês enxergarem. Depois a gente lava o paninho, isso aqui sai, esse pontinho aqui. Ó, vou novamente, faço um ponto baixo, faço três correntinhas e vou novamente no primeiro próprio espacinho de onde saiu o fio, que é pra eu completar o meu Vzinho com mais um ponto baixo. Então, vai ficando assim. Nós vamos fazer assim até a minha última marcação, onde vai faltar esse espacinho aqui, que vai ficar igual o início. Tá bom? Vamos lá. Procurem fazer os Vzinho sempre no mesmo distanciamento, tanto lateral quanto de cima pra baixo, ó. Tá bom? Pra ficar bem bonitinho. Terminei aqui todos os Vzinho. Fica muito bonitinho, né? Agora vamos terminar igual começamos. Introduzo a agulha, puxo o fio e faço um ponto baixo. E vou fazer uma correntinha e vou cortar. Esse fiozinho aqui e o primeiro aqui do início, nós vamos depois fazer o arremate. Agora, nós vamos fazer a segunda carreira. Vou pegar aqui o fio vermelho, vou introduzir aqui na primeira alcinha do primeiro Vzinho. E vou fazer um nozinho, gente, pra ficar bem firme, tá bom? Fazer aqui, ó. Um, dois noizinhos. Amarrei. Agora, eu vou trabalhar por cima desse fiozinho que sobrar, gente. Depois corta, arremata e corta. Vou puxar o fio vermelho aqui, ó. Vou dar uma primeira laçadinha pra cobrir aqui o nozinho. Aí, vou fazer três correntinhas. Essas três correntinhas correspondem a um ponto alto. Agora, aqui, eu vou fazer mais cinco pontos altos. Que eu vou ter com as correntinhas um total de seis pontos altos. Então, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. Acabei de fazer os seis pontos altos, ó. Largo aqui a laçadinha que eu tô na agulha. Vou aqui na cabecinha do primeiro ponto alto, que é na terceira correntinha. Introduzo a agulha. Puxo o fio, ó. Entro lá na argolinha, puxo o fio pra dentro dela. Como se eu estivesse fazendo um ponto baixíssimo. E aqui, eu formei um pontinho pipoca. Tem vários jeitos de a gente fazer o ponto pipoca. Mas esse aqui é o que deixa aquele mais redondinho. Então, eu dei preferência a ele, que é pra gente poder fazer a nossa florzinha bem redondinha. Tá bom? Então, agora, nós vamos fazer duas correntinhas. Duas correntinhas, vamos abandonar esse fiozinho aqui, pra depois a gente arrematar. Vamos dar laçada na agulha e vamos no próximo Vzinho, aqui, ó. Aonde tem as três correntinhas. E vamos repetir aqui, os seis pontos altos. Olha. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Fiz os seis pontos altos. Pego aqui a laçadinha, deixo ali, vou lá no primeiro ponto alto, introduzo a agulha bem aqui, ó. Pegando essas duas laçadinhas do primeiro ponto alto, introduzo a agulha lá na alcinha. Puxo a alcinha aqui pra dentro, como se fosse um ponto baixíssimo. E agora, aqui, eu faço duas correntinhas. Dou a laçada na agulha, vou pro próximo Vzinho e repito o mesmo processo. Seis pontos altos. Dois, dois, quatro, seis. Abandona aqui a laçadinha, tá vendo? Vou lá em cima do primeiro pontinho alto, ó. Pego as duas alcinhas, introduzo a agulha novamente lá na laçadinha e puxo ela aqui pra dentro, ó. Fiz como se fosse um ponto baixíssimo. Agora, eu faço duas correntinhas, dou a laçada na agulha e vou pro próximo Vzinho. Trabalho sempre aqui, é onde tem as três correntinhas. E fazendo sempre assim, seis pontos altos, abandono, fecho com um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto e faço duas correntinhas de separação entre uma florzinha e outra. Vamos fazer assim até completar todos os Vzinhos. Aqui, cheguei ao final da carreira, como ficou bonitinha, tá? E outra coisa que eu quero que você preste atenção é pra sempre, aqui como a gente tem a divisão de um lado e de outro, né, da dobra, pra gente fazer a mesma quantidade de cada lado, que é pra ficar bem bonitinho. Então, aqui eu fiz o ponto baixíssimo, faço uma correntinha e já posso cortar o fio. Agora, vamos dar continuidade com o fio branco. O fio branco eu vou pegar aqui. Na primeira tulipa, introduzi bem no meio da tulipa, vou puxar o fio, não vou amarrar, vou puxar os dois fios juntos, assim, ó, e dar a laçada com ele. Aqui eu travei, não tem mais como soltar, tá? Vou abandonar o fiozinho menor e agora vou fazer uma, duas, três correntinhas, que corresponde a um ponto alto. Vou dar a laçada na agulha, eu vou aqui, ó, entre as duas primeiras tulipas e vou fazer três pontos altos. Um, dois, três. Fazer. Vou fazer uma correntinha de separação, vou entre duas tulipas, aonde tem a correntinha, as duas correntinhas, e vou fazer novamente três pontos altos. Um, dois, e três. Vou fazer uma correntinha, vou novamente entre duas, e vou fazer três pontos altos. Um, dois, e três. Uma correntinha e novamente vou prosseguir. Então, vou fazer até o finalzinho aqui da carreira, assim. Em cada intervalinho entre uma tulipinha e outra, eu faço três pontos altos e sempre separado por uma correntinha. Cheguei aqui ao final, trabalhei entre as últimas duas, agora eu vou fazer como fizemos aqui no início. Vou fazer uma correntinha, vou dar uma laçada, vou aqui bem no meiozinho da última tulipa e vou fazer um ponto alto. Então, ficamos o início e o fim exatamente igual. Agora, vamos pra segunda carreira, vamos virar. Vamos subir aqui três correntinhas, novamente. Dá a laçada na agulha e vamos trabalhar aqui no próximo intervalinho. Vamos trabalhar novamente fazendo... Três pontos altos. Uma correntinha de separação e no próximo intervalinho entre dois grupinhos, vamos fazer novamente um grupinho com três pontos altos. E vamos trabalhar um grupinho com três pontos altos separado por uma correntinha até chegarmos ao final. Cheguei aqui ao final, vamos novamente encerrar como iniciamos. Vou aqui no intervalinho, não é preciso introduzir a agulha, mas se vocês quiserem, pode introduzir aqui na última correntinha, tá bom? Ó, mas eu prefiro botar aqui no meiozinho, ó. E fazer um pontinho alto. Agora, vamos subir novamente três correntinhas, sempre vai ser assim pra subir. E vamos direto no próximo intervalinho entre dois grupinhos e vamos fazer aqui três pontos altos. Uma correntinha de separação e três pontos altos. Vamos trabalhar assim, em cada intervalinho desse até chegarmos novamente aqui. Vocês vão observar que a cada carreira vai diminuir um grupinho. Vamos fazer até chegar o tamanho que a gente tiver necessidade. Mas quando chegar lá no finalzinho, eu ainda volto com vocês. Cheguei aqui no último intervalinho, vou direto e faço um pontinho alto aqui, ó. Um pontinho alto. Vou novamente fazer três correntinhas, viro e vou, dou a laçada na agulha e vou trabalhar novamente em todos os espacinhos. Então, gente, agora não tem mistério, né? A gente sabe que estamos fazendo três pontos altos, uma correntinha de separação em cada espacinho entre um grupinho e outro. Aí, deixa eu mostrar pra vocês. Então, olha, aqui eu tô do lado do avesso, né? Agora, nós notamos que vamos diminuindo um grupinho em cada carreira. Vou fazer até o tamanho que eu achar necessário pra depois fazer a alcinha do nosso batimão. E vamos fazendo assim. Quando eu tiver no tamanho necessário, eu volto com vocês. Tá ficando muito bonito. Olha só, gente, um efeito, assim, sensacional. Vocês estão gostando? Cheguei aqui, é o tamanho que eu quero, tá, gente? Olha, ele foi diminuindo com esse formato. Olha como ficou bonito, né? Aí, eu tenho aqui onze carreiras. Dois, quatro, seis, oito, dez, onze carreiras do branco. Aqui, agora, eu vou fazer a alcinha e vou continuar aqui agora sem fazer diminuição. Não vou estreitar mais aqui o bico, tá bom? Então, eu terminei aqui. Vou subir, a partir de agora, quando eu virar, eu vou fazer quatro correntinhas ao invés de três. Faço quatro correntinhas que corresponde ao ponto alto e uma correntinha de separação. Subo e vou direto aqui no intervalinho. Vou aqui no intervalinho, faço um, dois, três pontos altos. Uma correntinha, vou pro próximo intervalinho. Vou fazer novamente os três pontos altos. Dois e três. Faço uma correntinha de separação, pra ficar igualzinho o outro lado. Dou a laçadinha na agulha e vou lá no intervalinho onde tem o ponto alto e faço um ponto alto. Então, essa carreirinha ficou assim. Agora, eu viro. Vou aqui nesse intervalinho aqui, aonde eu fiz a correntinha de separação, faço um ponto baixo. Que corresponde a uma correntinha pra mim. Faço mais duas pra dar a altura do ponto alto. E faço mais dois pontos altos aqui dentro. Então, eu fiquei com o meu grupinho com três pontos altos. Faço uma correntinha, vou no próximo intervalinho, faço novamente os três pontos altos. Eu tenho que trabalhar aqui, porque eu não estou diminuindo mais. Quando a gente diminui, a gente não trabalha aqui nesse primeiro espacinho. Mas como eu agora não estou diminuindo mais, eu tenho que trabalhar aqui. Faço aqui uma correntinha e vou lá, ó. Aqui onde eu fiz também a correntinha de separação. E vou fazer aqui um grupinho também. Um, dois, e três. Tá vendo? Então, agora eu não estou mais diminuindo. Numa carreira eu vou ter dois grupinhos, no outro eu vou ter três. Dois e três, dois e três. Vou intercalando assim, até eu chegar no tamanhozinho que eu quero. Aí, agora, pra subir. Vou subir uma, duas, três, quatro correntinhas. Viro, vou lá no intervalinho, porque aqui não tem esse intervalinho, né? O próximo intervalinho é aqui. Aí, faço o meu grupinho com três pontos altos. Um, dois, e três. Uma correntinha de separação, vou no próximo intervalinho, e faço novamente três pontos altos. E três. Uma correntinha de separação, e vou lá... Em cima do meu primeiro pontinho alto, aqui, ó. E vou fazer um ponto alto. Porque a gente cria aqui um espaço, igual aqui, ó. Tá? Então, ficou igualzinho. Então, um eu fico com dois, e no outro eu fico com três. Então, aqui eu fiquei com dois. Então, quando eu fico com dois, eu viro. Deixa eu virar assim, pra mim não torcer muito aqui. Vou aqui dentro do intervalinho, já faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, é como se fosse uma correntinha. Faço mais duas pra dar a altura do ponto alto. E faço mais dois pontos altos aqui. Um, dois. Então, fiquei com o meu grupinho de três. Faço uma correntinha, e vou no próximo intervalinho, e faço outro grupinho, e vou no outro, e faço outro grupinho. Não, continuo aqui fazendo os três pontinhos altos, né, gente? E faço uma correntinha, e vou lá, ó. Igualzinho aqui. E faço o meu grupinho com os três pontos altos. Fiz o grupinho com três, tá vendo? Dois, três, dois, três. Agora eu vou fazer um só com dois. Então, a gente começa fazendo as quatro correntinhas. Viro. E no próximo intervalinho, eu já faço o grupinho. Então, gente, vamos fazer assim, até atingir o tamanho que eu julgar necessário aqui, e volto com vocês. Já fiz aqui o tamanho que eu quero. A partir da carreira que eu não faço mais aumento, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tem dez carreiras. Mas eu vou fazer mais uma carreira, porque eu quero terminar com essa daqui, que só tem dois grupinhos, porque eu quero, nesse intervalinho dos dois grupinhos, fazer a minha casinha, onde eu vou colocar meu botão. Não vou colocar o botão, vou passar o botão, né? Então, vou fazer novamente. Subir aqui com as minhas quatro correntinhas, viro, vou pra cá e vou fazer o primeiro grupinho. Um, um, dois, três. Aí, aqui, como vai ser uma casinha de botão, ao invés de eu fazer só uma correntinha de separação, vou fazer três correntinhas de separação. Vou dar a laçada na agulha e vou aqui fazer meu grupinho novamente. Esse é o único diferencial aqui, que é pra eu deixar esse buraquinho aqui maior, que é pra passar meu botão, tá, gente? Se vocês usarem um botão maior do que eu vou usar, pode fazer aqui mais correntinhas, fazer quatro, fazer cinco, tá? Então, aqui eu faço uma correntinha e vou terminar aqui igualmente eu fiz até agora. Aí, faço uma correntinha de arremate e já posso cortar o fio. Ó, corto o fio. Olha que bonitinho que fica, gente. Deixa eu tirar logo esse alfinete aqui, que ele agora já não me... Não preciso dele mais aqui. Olha como fica bonitinho. Agora nós vamos fazer o acabamento, né? Essa alcinha, gente, vira ela aqui pra frente, coloca um botãozinho aqui e prende aqui assim, ó. Tá vendo? Aqui, ó, casinha do botão, nós vamos prender aqui. Ou então, se você preferir, pode fazer essa alcinha fechando na parte de trás. O que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um acabamento em toda a volta. Mas antes de fazer esse acabamento, eu vou repetir aqui embaixo, na parte toda de baixo, olha, aqui na parte todinha de baixo, eu vou repetir as tulipas. Então, o que que nós vamos fazer? Aqui tem uma... Tem um... Uma bainhazinha. Vou pegar o fio verde. Ó, peguei o fio verde. Vou pegar aqui, ó, bem na pontinha. Aqui fica até mais firme, porque aqui, como tem a bainha, né? Eu acho até que ele fica bem mais seguro. A gente pode dar aqui duas... Dois noizinhos. Eu prefiro, sabe, gente? Dar um nozinho que fica bem firme. Depois, como tem essa bainhazinha, a gente vai colocar esse fio na agulha da peceira e enfiar aqui pra dentro. E fica um arremate tão bonito. Aí, eu pego aqui, ó, introduzo novamente aqui no mesmo espaço, puxo, faço aqui um ponto baixo. Tudo igualzinho nós fizemos lá no outro pra iniciar. Não dou laçada na agulha. Vou aqui, ó, no espacinho que eu tô imaginando. E vou puxar o fio. Aí, eu vou aqui e faço um ponto baixo. Vou fazer três correntinhas. Não dou laçada na agulha. Volto no mesmo espacinho, puxo e vou fazer aqui o meu Vzinho. Agora, vou novamente, sem dar laçada na agulha, vou aqui, meço um espacinho, ó. E vou puxar o fio e começar o meu V. Faço três correntinhas, volto no mesmo espacinho pra terminar o meu V. Terminei o meu V, sem laçada na agulha, a gente vai novamente, mede aqui o espaço e puxo o fio pra começar um novo V. Então, como aqui tem uma bainha, você, esse espaço aqui, daqui pra cima, já fica bem delimitado, porque aí vocês vão seguindo aqui o finalzinho da bainha. E essa distanciazinha aqui, entre um Vzinho e outro, vocês vão fazer pra que fique mais ou menos igual, visivelmente fica mais bonito. Se vocês preferirem, pega uma canetinha e faz a marcação, tá bom? Pega uma régua, igual eu fiz aqui em cima. Eu botei uma régua e fui fazendo a marcação, porque eu queria mais ou menos o mesmo espaço e ficou. Então, vamos fazer aqui, todo verde. Depois, vamos passar a fazer as tulipinhas em cima de cada V. Igualmente, eu ensinei aqui. Não tem necessidade de eu voltar, ensinar, porque só vai fazer o vídeo ficar maior, né? Então, vocês vão fazer até terminar as tulipinhas, aqui na parte toda de baixo. Cheguei ao fim, ó, da carreira. Olha como ficou lindo, gente! Que bonitinho, né? Cheguei aqui ao final, fiz a tulipinha, fiz a correntinha aqui, mas vou fazer mais uma, que é pra firmar bem e vou cortar o fio. Vou cortar o fio, vou deixar aquele bem justinho aqui a correntinha, pra depois a gente arrematar. Aqui, vou fazer um acabamento em toda a volta. Eu gostaria de fazer com o vermelhinho, mas meu fio é pouco, então, não vou fazer com o vermelhinho, vou fazer com o verde, tá bom? Então, ó, vou introduzir a agulha aqui, ó, onde tem aquele pontinho baixo e vou puxar o fio, ó. Podemos aqui dar um nozinho, se vocês preferirem, mas eu vou passar os dois fios por dentro do ponto, vou abandonar aqui o menorzinho, depois a gente vai arrematar. Vou fazer aqui uma correntinha, vou fazer três correntinhas, vou voltar aqui na terceira correntinha, deixando aquela correntinha que eu fiz primeiro, solta aqui, vou puxar o fio, vou fazer um ponto baixo. Assim, eu fiz um picô. Vou fazer mais uma correntinha, vou aqui, ó, bem no pezinho, quase desse vezinho, e vou fechar aqui um ponto baixo. Ó, ficou assim. O nosso barradinho vai ser todo assim. Terminei aqui de fazer o ponto baixo alongado, vou fazer uma correntinha, mais três correntinhas. Agora, eu vou na terceira correntinha, deixando sempre umazinha aqui, né? Vou na terceira, puxo e faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, faço uma correntinha, porque aí fica um picô com uma correntinha de cada lado. Aí, a gente vai medir aqui o espaço pra ficar esticadinho, puxar o fio, fazer novamente um ponto baixo alongado. Faço uma correntinha, faço três correntinhas, vou na terceira correntinha, puxo o fio, faço um ponto baixo, faço mais uma correntinha, dou a distância aqui, puxo o fio, faço meu ponto baixo alongado. Então, assim vai ser o nosso barradinho. Ele fica muito bonito, gente. Olha, que gracinha. Então, nós vamos fazer esse barradinho por toda a carreirinha aqui lateral, até chegar aqui. Quando chegar aqui, que nós vamos pegar esse lado aqui, aí eu volto com vocês. Vamos lá. Olha como fica lindo, gente. Cheguei aqui, agora vou fazer, fiz uma correntinha, faço o picô, que é as três correntinhas, pego na terceira, fecho com ponto baixo e uma correntinha. Agora, eu vou pegar aqui no pezinho, como eu fiz lá no início, tá bom? Então, vou pegar aqui, vou puxar, fazer o ponto alongado. Aqui, eu já entro aqui, ó, daqui, eu já entro aqui nesse, nesse pontinho baixo que fizemos do vizinho, que é pra poder, ó, fiz um ponto baixíssimo aqui. Só pra ficar bem firme, tá bom, gente? Então, aqui, eu vou fazer uma correntinha, vou fazer novamente o picô, volto lá na terceira, faço um ponto baixo, uma correntinha. Aí, vou direto aqui, ó, na primeira carreira do branquinho e fecho com ponto baixo. Ficou aqui assim, ó, continuação. Faço uma correntinha, vou fazer novamente o picô, vou fazer uma correntinha e vou pular um pontinho alto e vou no próximo. Porque, senão, vai ficar muito largo, vai ficar muito embabadadinho. Então, é só pra dar uma distânciazinha aqui. Tá vendo, gente? Então, vamos ver se a gente faz assim, que é pra ficar bem esticadinho, ó. Vou fazer uma correntinha, vou fazer as três correntinhas, fecho o picô com ponto baixo, faço uma correntinha, pulo um, vou no próximo. Ó, vai ficando assim. Então, vamos fazer assim até chegar aqui em cima, na pontinha aqui da nossa alcinha. Cheguei aqui na pontinha. Se vocês tiverem um ponto muito justinho, quiser fazer de um em um, também pode fazer. Aqui, ó, a gente pula uma carreirinha também, como viemos pulando aqui. Só que é até mais fácil, né? A gente coloca no furadinho e pula o grupinho. Coloca no furadinho e pula o grupinho. Até chegar aqui na ponta, na última alcinha, onde prendi com ponto baixo. Agora, aqui em cima, nós vamos fazer duas correntinhas. Vou dar laçada na agulha, vou aqui, ó, aonde nós vamos usar pra casinha do nosso botão. Vou fazer quatro pontos altos. Um, dois, três, e quatro. Vou fazer uma correntinha, vou fazer mais três correntinhas, vou na terceira correntinha, faço novamente o meu picô com pontinho baixo, faço uma correntinha, e volto aqui, e vou fazer novamente quatro pontos altos. Dois, três, e quatro. Agora, nós vamos voltar pro lado de cá, e nós vamos ter cuidado de repetir a mesma coisa que fizemos do outro lado, pra ficar bonitinho, e tudo igual. Então, aqui, ó, eu fiz duas correntinhas, depois que eu acabei, antes de começar o leque, eu fiz duas correntinhas. Aí, agora, eu vou aqui, ó, na alcinha, como eu fiz aqui, vou prender com ponto baixo, e a partir daqui, tudo igual que eu fiz do lado de cá. Vou fazer uma correntinha, três correntinhas, vou fechar na terceira, formando picô com ponto baixo, faço uma correntinha, e vou prender aqui, aonde tem a alcinha. Vou fazer tudo igualzinho, eu fiz do lado de cá, passando aqui do lado, fazendo aqui a pontinha, as duas pontinhas iguaizinhas, e descendo aqui, até chegar novamente nessa pontinha. Agora, um detalhezinho que eu vou mostrar pra vocês. Como aqui, a gente tá trabalhando tudo pelo lado direito, e se a gente for colocar o botãozinho aqui na frente, esse lequinho vai ficar assim, como se tivesse do avesso, mas não tem problema nenhum, ele fica bonito do mesmo jeito. Se vocês forem colocar pra trás, vai esconder todo esse enfeitinho que fizemos. Eu vou colocar ele aqui na frente, com um botãozinho aqui. Finalizei, igualmente, procurei fazer igualzinho, fiz aqui no início. Agora, olha gente, como ficou lindo, eu tô amando, tô achando muito lindo, olha, olha como ficou lindo. nós vamos virar aqui, vamos colocar o botãozinho. Agora, eu vou pregar um botãozinho aqui, e vamos finalizar. Eu fiz aqui, ó, já fiz aqui uma correntinha, vou fazer uma correntinha aqui, bem apertadinha, para a gente poder cortar o fio. Vou cortar o fio. Agora, o que nós vamos fazer? Pegar a agulha de tapeceiro, aqui, ó, coloquei a agulha de tapeceiro. Como eu tenho aqui os dois fios, do início e do final verdinho, eu coloquei os dois de uma vez na agulha. E aí, acho que é muito simples, né gente? Nós vamos agora, arrematar esse fio verde, aonde tem fio verde. Procurar esconder o máximo que a gente puder, para ficar um acabamento bem bonitinho, olha. Aqui, eu já consegui colocar ele aqui por dentro, porque aqui eu tenho um fio menor ou maior. Vou levar aqui por dentro da florzinha, ó. Vou levar aqui por dentro da nossa tulipa. Vou levar. E ó, o outrozinho já ficou, porque ele é menorzinho. Ficou só um na agulha. Não tem problema. Agora, eu pego esse maiorzinho que tá aqui, eu dou um nozinho nele aqui, ó, no fiozinho verde, e torno a voltar com ele aqui por dentro da tulipinha, ó. Torno a voltar com ele aqui por dentro da tulipinha, aí ficou um pra lá, outro pra cá. Não tem problema, já está arrematado. Aqui, a gente corta o fio de um lado, e o corto do outro aqui também, a mesma coisa, ó. Fica bem escondidinho, o verdinho ficou bem arrematado. Vamos fazer a mesma coisa com o vermelhinho, arrematando por dentro do vermelho. E vamos fazer isso em todas as pontinhas que tiverem fio, tá? Que é pra ficar um trabalho perfeito e bonito. Vamos lá. Bem, terminei. Dobrei assim, que é pra poder vocês terem uma visualização total. Terminei. Fiz todos os arremates. Ó, como ficou bonitinho, nem aparece. Gente, é muito delicioso fazer esse batemão e muito rápido. Mais um projeto com aproveitamento de fio. Para o dia das mães, é um excelente projeto. Espero muito que vocês façam aí bastante pra vocês, pra dar de presente. Aqui eu coloquei um botãozinho, até em formato de uma florzinha, combina aqui com as cores mais claras, porque esse fio aqui é um fio mesclado, né? E olha como ficou lindo, gente. Ele botou aqui, como falei com vocês, naquele buraquinho, naquele último, né? Que nós fizemos mais larguinho. Introduzo aqui e coloco. Então, esse batemão, gente, eu tô apaixonada. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Então, esse batemão, você pode colocar ele com essa alcinha na alça do forno, na alça de um armário. É muito prático pra gente usar. Aí, tem aqueles que as pessoas usam com uma argolinha. Também pode usar. O que você vai fazer? Vai pegar a argolinha, colocar aqui, se preferir a argolinha, né, gente? Aí, ó, com a argolinha. Olha que lindo, gente. Olha, muito bonito, né? Espero muito que vocês tenham gostado de mais esse projeto, que foi feito, assim, com muito amor e carinho. Vocês querem a medida aqui em cima? Deixa eu dar pra vocês a medida, que aí vocês têm uma ideia usando um fio diferente, né? Não sei se vocês estão ouvindo os cachorrinhos aqui. Meus vizinhos, eles andam agitados. Então, aqui, ó, eu tenho 20 centímetros contando da florzinha pra cima, tá bom? E a largura que eu deixei aqui dobrando, dobrando o pano de prato, eu fiquei com 17 centímetros de largura aqui dobrando. Mas aqui vocês podem fazer franzido, pode fazer dobrando mais de uma vez, tá? Essa dobradura aqui, vocês vão fazer do jeitinho que vocês gostarem mais, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado, que vocês façam bastante aí pra vender, aproveita aí que vem o Dia das Mães, e façam pra vocês, e façam pra presentear também. muito obrigada e até o próximo vídeo. Não esqueçam de estar se inscrevendo aí no canal, ativando o sininho e compartilhando o vídeo com seus amigos. Um grande beijo! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma